Olá pessoal, me chamo Frederico Monteiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal da série Desenvolvendo os Jogos de Plataforma Pixel Art 2D. No vídeo passado, nós criamos nossa plataforma de colisão de via única. No vídeo de hoje, vamos adicionar os primeiros efeitos sonoros e atriz sonora do nosso jogo. E previamente falarei um pouco da importância de manter o seu código ou as suas blueprints organizadas e comentadas. Então, sem mais delongas, vamos logo para o vídeo. Bom pessoal, como vocês viram aí na introdução, no vídeo de hoje a gente vai adicionar áudio ao nosso jogo. E o áudio que a gente vai adicionar seria o do pulo e quando ele aterrissasse, caísse do pulo no chão. E para a gente fazer isso, eu achei um site, um dos tutoriais que eu assisti por aí, chamado Shipton, que é do site it.io, aquele mesmo que a gente pegou as texturas. Escreve assim, Shipton, não é com U. E eu vou deixar o link aí na descrição para vocês não terem problema na hora de localizar ele. E aqui na lateral, ele já tem um gerador que ele já tem uns presets de alguns sons que você normalmente tem no seu jogo. Aqui no teclado, você escolhe a nota da qual esse som vai soar. Você clica aqui, ele gera um som. Dependendo da nota, ele vai soar de forma diferente. Eu vou deixar aqui... Não tão agudo e não tão grave. E o primeiro que a gente vai fazer aqui seria o pulo. E aqui você escolhe mais ou menos a forma da onda. São outros presets aqui. E a gente vai dar uma olhada. Esse aqui lembra muito o Sonic, quando ele fica girando. Tipo se escando no parado. E você pode clicar mais de uma vez no mesmo... Na mesma wave, na mesma onda. E ele vai inverter, fazer o flip. Eu não gostei muito desse som de pulo. Eu posso clicar aqui mais uma vez e ele vai gerar outro preset para mim. Eu gosto mais desse aqui, que lembra mais um salto mesmo. Vou ficar testando aqui até achar um som que me agrade. Eu acho que esse daqui está bom. Mas eu vou ensinar mais ou menos aqui as outras coisas para vocês. Eu não entendo muito de som. Mas eu entendo como funcionam algumas coisas aqui. Aqui no ataque você clica e mexe para as laterais. Não tende a girar assim, que é ruim. Só clica e arraste para o lado. Aqui o ataque. Quanto maior o ataque aqui, mais ele cria essa linha na diagonal. É como se o som começasse mais baixo e o ataque, que é a parte mais alta do som, fica lá pelo meio. Está vendo? Ele estica o começo do áudio. Ao contrário daqui, que ele já começa alto. Aqui o alto vai ser lá no meio. Aqui eu vou deixar aqui mesmo, porque eu quero que o som alto seja no começo. O decay aumenta essa distância entre o alto e o meio do som. Vocês podem ver. Ele estica o áudio do começo. Eu acho que aqui no começo é interessante que seja pequeno, para que dê essa ideia que o pulo foi rápido. O sustain aumenta e diminui a altura aqui desse áudio. Está lá embaixo. Como se fosse tipo o volume. Eu não entendo de áudio, mas vou deixar médio. Aqui no length, ele aumenta a duração dessa onda aqui do meio. Ele aumenta a duração também do áudio. Aqui eu quero o que seja curto. O pulo. E aqui tem o release. No caso, ele já passa para essa terceira onda aqui. Ele aumenta e diminui ela. É como se ele fosse deixando mais em pé e não na horizontal. Para mim, estou satisfeito com essa configuração. Aqui eu poderia mexer nessas outras coisas. Adicionar um vibrato. Uma harmonia aqui, alguma coisa. Mas para o nosso jogo, eu acho que não vai precisar. Mas vocês fiquem à vontade para experimentar todas essas opções. E crie o áudio da melhor forma possível que vocês acharem para vocês. Aqui a funcionária nem dá tutorial desse aplicativo. Então, eu vou só passar rápido aqui por cima. Para a gente ir logo lá para a Unreal para adicionar nosso som lá. Não sei se vocês sabem, a Unreal só aceita o formato WAV. E por sorte, esse site já salva no formato WAV. Para salvar nosso áudio, a gente vem aqui. Então, a gente vem em Save. Ele já cria o arquivo ali no canto. E eu vou jogar esse arquivo dentro daquela parte do nosso da Unreal. Eu já tenho aqui uma pasta som dos jogos que eu fico fazendo teste dos projetos pessoais. Então, eu vou só jogar aqui dentro e vou renomear Jump. Aqui já tem um Jump. Então, eu vou colocar Jump Tutorial. O nome aqui também não importa. O que importa é que você consiga identificar o que esse som é e o que ele significa. E agora eu vou fazer o quando ele aterriza. Então, eu vou usar aqui por padrão o preset do Hurt. O que eu testei aqui antes do tutorial e vi que ele era um dos que se assemelhavam mais. Vocês podem ver, já lembra um pouco a pessoa aterrissando. O som do aterrissado, ele pousar, tem que ser um som na minha mente. Um som curto, um som meio chiado. Para indicar que ele pousou ou então em umas plantas ou então em pedras. Um som assim meio sujo. Aqui eu só queria que ele fosse um pouco maior. Então, eu vou aumentar um pouco o length. Eu acho que para mim já está bom. Não precisa nada tão especial. Mas, como eu disse, para o jogo de vocês, fique à vontade para fazer o que quiserem. Mais uma vez, vou jogar aqui para a pasta. Eu comprei recentemente um monitor novo. E é a primeira vez que eu estou gravando com dois monitores. E antes, quando eu estava falando sobre os áudios e tal, eu achei que vocês estavam vendo. Mas, vai aqui agora. Esses são os arquivos que eu falei, que são dos testes que eu estou fazendo. Então, aqui é do length tutorial. Pronto. Então, agora nós vamos lá para a Unreal. Enquanto a Unreal vai carregando, eu queria mostrar aqui para vocês. Esse pack de áudio que eu baixei. Eu vou procurar também o link dele, que eu baixei lá do it.io. E nele tem vários tipos de áudio para jogo. O cara fez e distribuiu gratuitamente. Eu acho que o nome dele é Deverute. Deixa eu abrir aqui esse arquivo. Aqui no caso, ele fala que a gente pode utilizar ele de forma comercial ou não comercial. A única coisa que você tem que fazer é dar os créditos. Então, os créditos aqui estão sendo dados. O nome dele é Marlon Silva. O codinome dele é o Deverute. Para quem jogou Ragnarok, lembra desse nome. Então, é isso. Vou deixar o link também. Eu vou utilizar este pack para fazer o som do background do nosso jogo. A música do background. Já que não é real, vou tentar a pasta assets. Vou criar outra pasta chamada sounds. E dentro dessa pasta, vou criar mais duas pastas. Uma que é sound effects. E são os efeitos que nem esse do pulo e do aterrissagem. Mas também vou colocar uma como BG. Que é background music. Dentro da BGM, aliás, dentro da BGM, vou aqui na pasta dentro do BGM. Vou procurar aqui a música que eu quero. Vou colocar essa exploring the unknown. Que é a que eu inclusive uso na abertura dos vídeos que eu faço. Então, vou jogar lá para dentro da Unreal. Fique à vontade também para escolher a música que você quiser. Como vocês podem ver, se você colocar o mouse aqui em cima, ela já está em formato wave. Que é o ideal. E aqui dentro da pasta, SFX. Vou colocar o jump tutorial. E também o land. Vou procurar aqui. Pronto. Land tutorial. Para colocar a música, primeiro eu vou colocar a música do background. Que é um canto separado. Que no caso seria... Vem aqui e open level blueprint. Vou colocar aqui na tela. E essa blueprint, ela é associada a este level. Se você criar mais de um level no jogo. Ele vai aparecer vazio. Caso você tenha colocado alguma coisa nesse perfeito level. Ou seja, quando você for para o segundo level, você vai ter que fazer as programações que você quiser. Referente ao level nesse outro arquivo que vai existir no level 2, por exemplo. Então, aqui no level 1, eu vou usar o event begin play. Que é justamente o node que ele dispara justamente quando você inicia essa fase. Então, eu vou... Daqui eu puxar um play sound 2D. E daqui eu vou simplesmente procurar aquele meu áudio. É o Exploring the Unknown. Compilar e salvar. Como vocês viram, o som já está funcionando. Eu posso também vir aqui dentro do... Desse arquivo. Tem a opção aqui. É looping. Como essa é uma música de background. E o nosso jogo ainda não tem um timer. Para acabar quando... Dar o game over quando o tempo acabar. Posso é que o nosso jogador passe, sei lá, 10 minutos jogando naquela fase. Ele não estiver apressado. Então, nós vamos querer que o nosso jogo dê looping na música. Ou seja, quando ela acabar, ela começar de novo e ficar nesse looping infinito. Então, eu vou marcar aqui como looping true e salvar. Eu achei um pouco alto a música. Então, eu posso vir aqui também e mudar aqui para 0.2, por exemplo. Então, eu vou dar play mais uma vez. Você vê que agora está bem mais baixo. Também mais agradável aos ouvintes. E assim, eu vou logo avisando que... De acordo com o que você vai fazendo o jogo. E se você decidir colocar o áudio logo. Como eu estou fazendo aqui. Com o tempo que você vai fazendo a programação e testando. Vai chegar um momento que você não vai mais aguentar escutar essa música. Então, você faz a programação como eu estou fazendo aqui. E caso não esteja mais aguentando. Você simplesmente desconecta daqui. E deixa esse nó desconectado. Aí, quando você for lançar seu jogo. Aí sim, você volta aqui e conecta. Mas, mais na frente. Talvez já no próximo vídeo. Eu estou pensando em criar no próximo vídeo. Um tutorial para colocar um botão. Na lateral da tela. Para você desabilitar o som. Mas, mesmo assim. Quando você começar o jogo. O jogo vai começar com a música tocando. Mas, é legal também para aprender. Como fazer um widget. Eu vou ter que ensinar na próxima aula. E já fica legal. Porque você já pode colocar para desabilitar o som. Se inscreva-se no canal. E ative o sininho. Para receber as notificações. Dos próximos vídeos. Para você aprender a como criar um widget. Do botão de multe. Do volume. Agora, vamos fazer. Adicionar o som do pulo. E do landing. Aí, essas coisas já não são mais aqui dentro do level blueprint. Então, vou fechar aqui. Está salvo. Aqui, eu posso fechar também. Agora, eu vou lá dentro do... Da blueprint. Da parte blueprint. Depois do character. Do BP player base. BP player base. Aqui, eu vou aproveitar. Que vocês podem ver que está muito bagunçado. É muito interessante que vocês. Logo do começo. Já comecem a organizar as suas blueprints. E também fazer comentários. Para fazer comentários. Você só seleciona o que você quer. E aperta C. Então, aqui, ele está controlando o update. Tanto da rotação. Quanto da animação. Então, eu vou botar só o nome. Update. Vou botar event pick. Aqui, eu vou botar axis. Aliás, eu vou botar input axis. E, se vocês se lembram bem. Aqui, é o que... Quando você aperta os botões para frente e para trás. É o que ele recebe os dados. E adiciona o movimento ao personagem. O custo é no evento da animação. Que está bem bagunçado. Então, eu vou trazer para cá. Posso também... Geralmente, eu gosto de colocar de uma forma assim. Para baixo. Não sei se esse é o padrão mais adequado. Mas, na hora de eu fazer a lógica. Eu prefiro dessa forma. Que eu entendo melhor que tudo que está aqui para baixo. Está associado a isso daqui. Então, eu venho aqui. Organizando todos esses selects. Por causa desse select aqui. Tem que ser um pouco mais para baixo. Eu gosto que a linha também fique reta. É isso, gente. Não é só questão de frescura minha, não. A questão da organização do código. Ela vem lá desde... A questão da programação. Quando você escreve... A programação em texto mesmo. Não só aqui nos nodes da Blueprint. Então, seleciona tudo aqui. Mais para cá. Muda esse aqui mais para baixo. Aqui... Eu botei esse aqui para frente. Mas, eu vou acabar voltando ele para cá. Porque eu gosto... Que todos esses nodes fiquem sempre alinhados. Porque eles que estão dando o start para todo esse código aqui. Aqui, se eu quiser, eu posso trazer esse aqui para cá também. Vou descer esse aqui um pouco mais. A questão desta forma de organizar, ela é bem minha. Eu não estou seguindo um padrão da Unreal. Aqui, eu gosto de criar esse nó. Eu crio ele dando dois cliques aqui na linha. E seguro Ctrl e clico para poder arrastar. E eu não sei vocês, mas eu acho que fica bem mais bonito o código. E bem mais simples de entender. Caso vocês organizem dessa forma. Então, aqui eu vou selecionar. Aperto C de novo. Update. Animation. Vocês podem colocar o nome também em português. Eu coloco em inglês porque eu costumo assistir os tutoriais em inglês. E eu acabo aprendendo tudo de inglês e vai ficando. E também são só nomenclaturas, não importa. Aqui, mais uma vez, vou organizar esse aqui. Pronto, pessoal. Então, é isso aqui. Foi a forma que ficou a minha organização. Eu dei uma adiantada. Porque ia ficar muito monótono, não sei eu ficar só organizando aqui blueprints. Eu acelerei um pouco o vídeo aí. Mas esse aqui é o resultado. Agora vocês podem ver que está bem mais organizado. E bem mais fácil de entender o código. E para a gente ir agora, voltando para o tutorial. Para a gente adicionar o som do pulo. É justamente aqui no pulo. Quando o personagem pular, vou querer que ele também dê um play 2D sounds. Play sounds 2D. Da mesma forma, vou procurar aqui o jump tutorial. Simplesmente aperto o compile save. Vamos testar. Vou tirar o som da música do background para ficar melhor para vocês escutarem. Então, eu vou abrir aqui o print. Eu posso deixar bem mais baixo. Então, eu vou deixar mais baixo. Vou adicionar outro zero aqui. E aqui eu vou botar um 3. Vamos ver como é que está a altura do som. Pronto. Agora dá para você escutar bem baixinho a música do background e escutar o som do pulo. O problema aqui agora é que quando ele está pulando, se você apertar espaço, ele fica tocando o som várias vezes. Mas isso aí, vou ensinar como consertar um pouco mais na frente. Agora vamos adicionar o som do pulo. Quando ele cai no chão. E para fazer isso, existe um note específico da Unreal. Que já vem no sistema. Que é On Landed. Que ele registra exatamente quando o personagem cai no chão. E quando ele cai no chão, eu vou só simplesmente pedir para ele também tocar esse som. Aqui eu mudo para o Length. Agora, como vocês podem ver, na hora que... Como o meu personagem, eu coloquei para ele não iniciar no chão. Na hora que ele começa o jogo, ele já cai e já emitiu o som. Pulo. Perse de som. Pulo. Perse de som. O som da plataforma está funcionando. Agora sim. Agora, para consertar a questão, como é que eu posso dizer, dele tocar o som só quando ele der o pulo, eu vou aqui puxar uma Branch. E vou fazer um teste. Então, aqui eu puxo o Character Movement. Para eu poder saber se ele está no chão ou se ele está no ar. E para eu descobrir isso, eu coloco aqui, como é um Node booleano, ele significa que ele só é um sim ou não. Ou ele está caindo ou ele não está caindo. Só tem essas duas alternativas. Então, eu coloco aqui, na condição, e a partir do falso, eu quero que só toque o som se ele não estiver caindo. Então, mais uma vez aqui, só para quem não entende de programação, vou tentar explicar mais devagar. Eu peguei o Character Movement, porque aqui dentro do Character Movement, está toda a programação, se o personagem está indo para cima, se ele está indo para baixo, se ele está no chão. Todas essas coisas estão dentro desta variável. Esta variável aqui, ela contém tudo que está aqui dentro. Estou usando esta função, isFallen, para saber se o personagem está caindo, ou seja, se ele não está no chão. No caso, se ele estiver caindo, vai ser True. Se eu colocasse aqui no True, ele ia tocar só quando eu estivesse caindo, e não quando ele estivesse no chão. Como eu quero que ele só toque quando ele estiver no chão, então tem que ser falso isso. Então, ele não tem que estar caindo, ele tem que estar no chão. Então, a partir do falso, eu conecto aqui. Se eu quisesse colocar a partir do True, eu poderia colocar um Not Boo. Seria um Não Booleano. Esse Não Booleano, ele inverte como se fosse a lógica deste Node. Se eu conectar aqui, aí a lógica vai se inverter. A lógica vai se inverter. Quer dizer, se tiver um Não aqui na frente, se tiver esse Node, quer dizer que ele não está caindo. Daí eu poderia colocar em True. Personagem está caindo, não. Então, se não está caindo, não, quer dizer que é para ele tocar o som. Então, eu vou dar aqui o Compile, Save e dar o Play. Vou apertar aqui a tecla. Vou botar para imprimir também toda a vida que eu apertar a tecla de pulo. Então, vou botar um Print, Stream. Para que vocês vejam toda a vida que eu apertar a tecla. Vou digitar o nome Pulou. Apertar Enter. Dá uma afastada aqui. Compilar e salvar. E pronto. Vou apertar e pular. Você viu lá no canto da tela aqui em cima. Olha. Então, eu estou aqui no A, estou apertando várias vezes. Ele não está tocando o som. Só quando ele está no chão. E também, quando eu estou aqui em cima e caio, ele não toca o som. E também é interessante, né? Porque como ele está caindo, ele não está pulando. Não faz sentido ele tocar o som de pulo. Porque o som aqui do pulo, no caso, representa como fosse o esforço dele de dar o pulo. Mas, mesmo assim, ele toca quando ele... Ou do aterrissagem. Estão vindo. Pronto. Diferente daquele... Aqui eu vou remover. Diferente da música, eu não quero que esteja em loop. Então, eu não vou fazer aquele processo. Ir lá no arquivo da música e selecionar a opção looping. Vou deixar desta forma. E aqui eu vou colocar o comentário. Land. Duts. Só para ficar organizado. E aqui eu posso colocar o mouse aqui. E arrastar para cá. Para compreender todo esse código. Vou arrastar ele um pouquinho para cá. Se algum de vocês que estão assistindo esse tutorial. Ficarem com dúvida em relação a esse Node Branch. Que representa o width na programação. Eu fiz um vídeo na outra playlist. Que é a playlist de Nodes. Que eu estou explicando todos os Nodes. Quando eu clico aqui no direito. Você vem aqui embaixo em Utilities. Lá embaixo. Flow Control. Então, todos esses Nodes aqui. Eu vou gravar um vídeo para cada um destes. Que são os Nodes de Controlo de Fluxo. Porque eles fazem justamente isso. Ele controla esse fluxo. Ou seja, eu só quero que chegue nesse Node. Se isso daqui for verdadeiro ou falso. Dependendo do que eu estou querendo fazer. É muito importante você aprender Controlo de Fluxo. Porque basicamente programação. Se você não souber Controlo de Fluxo. Se você não faz nada. É simplesmente isso. Aqui se eu quiser. Como eu estava falando antes. Eu posso tirar esse Node. Colocar aqui na condição. Em vez de True. Eu vou arrastar para Falso. E ele vai funcionar da mesma forma. Estou apertando várias vezes aqui o espaço. Enquanto ele pula. E ele não está tocando. Ou seja, é só duas formas de fazer a mesma coisa. Depende só da forma que você preferir. Então pessoal. O vídeo de hoje era isso. Era para adicionar esse som do pulo. E do aterrissagem. E a música do background. Creio que no próximo vídeo. Eu vou adicionar. Vai ser um vídeo maior. Porque a gente vai ter que criar o widget. É como se fosse tudo que aparece na tela de menu. Você faz através do widget. Caso você quisesse colocar. Como eu posso dizer. A vida do personagem na tela. Barra de live. O botão de opções. Essas coisas você faz com o widget. Na próxima aula. Acho que vamos criar esse widget. O mute. Para que você possa mutar. Todos os sons ao mesmo tempo. Então eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de inscrever no canal. E ativar o sininho. Caso você ficou com alguma dúvida. Escreva aí nos comentários. Caso você tenha gostado também. Deixe aí seu elogio. E não tiver gostado também. Deixe aí suas críticas. Construtivas e educadas. Para que a gente melhore juntos. Não se esqueça de deixar o joinha também. Para me ajudar. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.